E para de falar fita, nova escola acusam porque a escola não mudou, tu é nova geração Pelo um aluno que não foi exemplar, virar professor, muita gente pra tentar Mas quantidade não é qualidade, não me guio pelo ditado, mas pela história da minha cidade Salve, salve rapaziada, Johnny MC India Lua O bagulho é o seguinte, sai um som aqui, tá ligado? E tá geralmente pra gente fazer react, tão me chamando no Instagram, tão perturbando pra fazer react, tá ligado? Aí eu como, cheguei a um bom senso de fazer o react, porque ele não me perturbou mais O nome do som é Primavera Fascista Tá, Bocão, Leone, Adicto, Achante, leu o resto Mary Jane, VK, VK Mac e Dudu É isso Produção, Tiberi, é tipo o Tien Rhi, tá ligado? Tiberi, Tiberi com o Tien Rhi da Tiberi Setor Proibido É o nome do canal que saiu esse som Vamos ver como é que tá esse caô, tá ligado? Saifé grande pra caralho Primavera Fascista Vamos ver Fé Nada, abituramente nada Pessoal, vai voltar em 300 mil quartier Pessoal, vai voltar em 300 mil quartier Só que fazemos o trabalho que a gente tá não fez Matamos 30 mil Começando com o KKKZ Vamos pegar pra cura não Matando Se vai morrer um dos meus cegos, fomei pretendo Do ok E um dos meus cegos, fomei E um dos meus cegos, fomei Ele não quer poder Mundial Idolatrando Fascista Apoiando a tortura E o povo manipulado Que é de todo um poder Eu sou a guerra civil Não temos sua ditadura E se alguém tem que morrer Então que morra você Cês falam em nome de Deus, mas sou o diabo E o seu conceito de família anda atrasado Sou marinheira e mestre bom Eu vi da lama lapidado Pique diamante de serra leoa Eu tô aqui, meu sangue ferve na verba e no caos E a minoria que eu sou não faz parte dos maus Tenho a de ver o filho do pedreiro se formar Porque seu pai pagou 10 anos de fato particular E você segue sendo mata, mas fala demais Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais Tenho aversão, homofobia, fascismo e messias Eu sou pequeno e na pedrada, eu derrubo as colias Vocês mataram 30 mil e alguns deles são meus Cês tão profetizando votos igual fariseus Tive uma cara ao exivar e vem censar os pensamentos Tão mais sujo que seu próprio pau Caralho! Caralho! Segura, na redação do Mendes é ainda mais pra sutura Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura É só mais um cara rico, cagando em nossa cultura Cês jura, que a viatura me enquadra Porque eu sou suspeito, tortura É o que fazem comigo dentro dos P É o diabo de vó, 4 horas da manhã Polícia injuriando mais um preto Cês são racista, cês são fascista Ou cês tão comendo merda pra votar nessa hiena Palma contra o pop, foda-se a pop Vá o Brasil por hip-hop que nós resolve o problema Os meu irmão bruxa que votaram no moçal Nunca passaram mal na Mãe do Sérgio e na favela Falar que preto não procria Respeite as minhas origens, minha mulher e o filho Quando eu te vi com ela Cê não entende de economia? Não, não, só racismo e xenofobia Peixar toque com a corponô Itália de carrua Eu tô aqui no passado recente Curtir a pederastia Para acabar a carregaria Toma, filha na puta O que que você tá falando? Usa uma raia de ditadura Tá mais pra mamador Mamando em nossa teta Há mais de 28 anos Aplanteia com o povo até... Ah, lá de você Como é que você tá falando? Não, 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 não É isso Que coisa que eu já tô falando É isso Sem piedade, sem desenrolado, sem chover Quem vai matar o que você tá falando? Tá pra cara que não Pra isso que ele tem que ver o canal sexual E é de no meu jeito que ele passa Pra não ter para quanta rara É com o trabalho Cuidado, mano, que ridículo esse cara, né, menino? E que aí, mano, caralho, o Brasil é muito bom, né, porra. Basco do PSL, BF7, primavera fascista, isso não é teste, JBS, Jair Bolsonaro, safado, conhece? Você é estonal de professores de histórias, a lá que você matou de história. As pequeninos do Facebook, tu embarcou, te vão tocar oito, acredito na história. Você acha que eu não sei os motivos pelo qual você quer botar nesse cara? Ele diz tudo o que você quer dizer, mas sua consciência diz, não fala. Agora teu malvado favorito, tá representando bem teu preconceito. E pra você, amigo, bolso ou mina, tem 17 balas interessadas pro teu peito. Falam que a facada é culpa do meu filho, mas uma teoria da conspiração. Nessa bancada da bala, ele meira se esprever, teu corpo agora estaria no caixão. Acha que ser gay, depois é que se ensina. Falam que a Dati criou até o kit, minha irmã é gay, te ensinou a tratar as mina. E de pequena já brinquei de Hello Kitty, nem pra mim isso, nem viado, viado. Se você não conviver, esse parceiro já tinha viado. Tua homofobia não te faz mais macho, é heterossexualidade, é frágil, fã. A sua ignorância contamina, essa doença resultou em medicina. Fascismo é um vírus, esqueci de ser minha informação, é cura e rap é vacina. Caralho, esse cipher é bom, amigata. Não faz nada. Eu vou fazer o treino, eu vou fazer o treino, eu vou fazer o treino. Achei, meu irmão, aquele que me envio, todo cidadão vai acabar com a resposta de gol. E aí, todo estelado tem uma arma de fuga. Todo mundo tem mentalidade pra ter uma arma de fuga. Não é mais o pessoal que cheira pra caralho. Porra, todo mundo tem a mentalidade. Melhor já ir se acostumando, agora é que é a porra. Esses racistas e culpados não dão gás pra minha luta. A pele preta e o passado sendo enterra porra. Tempos difíceis onde um amigo mostra sua conduta. E ele disse que você pensa e não diz, né? Agora é minha vez de falar o que penso. Tá preocupado com o futuro do país, né? Fumenta a raiva baseado no bom senso. Ódio chega, ódio e mais ódio. Onde vai chegar? A resistência ainda vive aqui no gueto. Que a minha liberdade vem aqui buscar. Tô vendo o quanto você é limitado. Frase a desse buguete, outro tipo de fuga. Esquiva na ginga. Corpo fechado. Esse protesto propagado em couro. O rap é arroar caralho. Se depender de mim o bozo não viverá. Muita revolta virá. Eu nem preciso olhar pra frente pra poder enxergar. Não diga que não avisei. Esse falso messias não é salvação. Não diga que não avisei. Quando o cenário for de revolução. Eu fico puto porque pra mim cê parece cedo. E essa colônia fede mais que decomposição. Luta de classe, maripula, essas prensa levo. O 984 te apresenta o grande irmão. E a gente segue na tesoura e retrocesso é fato. A história grita muito tempo, cê não quer ouvir. Cês seguem apoiando esse capitão do mato. Pela cultura é vida ou morte, me chame zumbi. Tem moleque brigadinha com essa lata. Tem muita mulher que é competente. 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 A voz de caro, isso não tá vindo pra ver a mulher que é da mulher. Mas a mãe, corte a dela. Eu vejo entre multidões no fundo do poço. Faço parte da maioria, mas só me resta o osso. Não põe nas nossas costas se você só dá desgosto. Anota no seu bloco, nós somos o seu melhor gosto. Educação abandonada. Quer que a saúde pública seja privatizada. Vem de argumento falho, mulher mal remunerada. Homofóbico, racista, isso sim é fraquejada. Pois é antidebrego. Loco na pele do cordeiro. Vão ver quem gritar primeiro. Cê não bota a cara pra bater em todo sentido. É pros que pedem arrego. Tempos de queijos, Mussolini, nós marigheba. Resistência, nós somos Teresa de Benguela. Fabricão, arma, todos em guerra. Fala que preto, nós se prolifera. Desordem, pera. Tama e ignorância, se olha no espelho, não enxerga a semelhança. Alimenta maldade, estatística aponta. Promete fazer segurança. Quero ver se eu tô de peça e resolvo fazer cobrança. Promete falso segurança. Quero ver se eu tô de peça e resolvo fazer cobrança. Meus manos morrendo em vocês não vão fazer nada até quando, hein? Vão ignorar nós até quando, hein? Vê o sangue de quem tá jorrando. Não surpreende nem o porco nem o de vocês tá ligando. É o baile e as bruxas tão soltas. Pro rap, cês são uma vergonha. Cês amam racista pra ficar na sombra. Pro rap, cês são uma vergonha. Cês cabam na porra da história. E cê percebe que o inferno impera. Quando a dívida histórica fica maior que a dívida interna. A minha susta é de ver, me só se saldeia. Enquanto vocês, cada dia, eu beijando o pé de Hitler. Minha solução é a causa feita na vida. Vou usar o pé do pescoço e cê acha engraçado. Do fundo do poço, cês vão me ouvir alto. Faltam só dois meses pra sessenta e porra. O bar é andar comigo, cê apertou, confirma. A renda, a menção e a pele pra vocês, eu fico fina. Vota em fascista e é fã de rima. As armas que nos protegem são vagas. Com dinheiro da sua branca fina. Sua branca fina, sarro, tô na glóquia, cê fala. Demais, então vou curtir na sua cara. Que no fim de semana, seus filhos tão nascienzalas. I'm a aviso. Na ditadura, não existe F.P do Tembala. Primeira vez que eu vejo aos meninos em calagem. Tá notado? É isso aí. Caralho, moral, o melhor nove minutos que eu já escutei, tá ligado? E eu vou escutar de novo e vai ser, pô, muito bom, caralho, papo reto. Que isso, mano. É, antes de acabar, tá ligado? Antes de falar o que eu achei, eu queria falar o máximo respeito, tá ligado? Todo mundo, tá ligado? Que participou dessa site, o máximo respeito. A site ficou, tipo, muito, muito, muito boa, tá ligado? Muito boa mesmo. Sabe o que faltou nessa site? Mais pessoas, tá ligado? Podemos jogar nela, tá ligado? Foda-se os haters, bolsômitos, que vai falar pra caramba, tá ligado? Isso é uma coisa normal. É só escutar falando. Vai ter dislike pra caraca nesse som, pode ter certeza, tá ligado? Porque é assim que eles são. Mas é aquele orgulho, filhão. Entre a escravidão e a morte, pode matar, filha. Escravo nunca mais, nunca mais. E é isso aí. Máximo respeito, tá ligado? Máximo respeito, Bocão. Leone. Adicto. Achante. Mary Jane. Vecamec. Dudu. Máximo respeito, tá ligado? A produção. Tiberi. Máximo respeito mesmo, tá ligado? Esse é o som foda demais. Fala. Esse é o som maravilhoso. Passem esse som pra frente, mostrem pra todo mundo. É o momento perfeito pra isso. Esse som tá foda. Parabéns. Aí é aquele bagulho, tá ligado? Bolsonaro ganhou. Porra. Fazer o que, né? Brasileiro gosta de pagar pra ver, tá ligado? Gosta de acreditar em coisas que não vão acontecer, tá ligado? E só ver a merda, tá ligado? Quando ela já tá feita. É assim, né? Fazer o que? A gente já sabe disso há muito tempo. Só que eu achei que a gente ia aprender, mas nem todos aprenderam. É isso aí, rapaziada. Máximo respeito, tá ligado? Acho o som foda demais. Vejam o som, passem pra frente, tá ligado? Deixem falar o que quiserem falar. Nós sabemos o que nós somos, tá ligado? Somos a resistência. É isso, nós somos a resistência, filhão. Quem escuta rap, vota em quem quiser, tá ligado? Tá acontecendo. Mas quem escuta e entende, não ia apertar 17 nem fudendo, tá ligado? Máximo respeito de One MC. É isso aí. Tem!